Música Aéroports Internacional do Suaraná Apaixonado e panzáscoa 20 de janeiro de 2021 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 a gente está ajudando lá ó, partiu, olha lá a quarta decolagem, olha lá, pegando velocidade na pista, olha lá, todo vapor, olha lá, pegando velocidade, olha lá, decolou agora, olha lá, olha lá, azul, show de bola, olha lá, decolou bem de perto de mim, incrível, massa velho, direto do Morro do Urubu, de frente para o Aeroporto Internacional de Guararapia, aí ó, de Prazeiro para Recife, Prazeiro olhando para Recife, que é a divisa de município, lá a capital aqui, Jaboatão, Prazeiro, capital Jaboatão, em Recife lá, capital de Pernambuco, por assim dizer, né? E eu, Silvio Sotero, de Azevedo, mais no Facebook Brasil, Silvio Sotero, então aqui ó, registrando tudo, é, essa maravilha de decolagem, aí ó, confesso a vocês que estou, eu particularmente emocionado, porque é tanto bom, então é massa, né velho? Eu admiro muito, eu sou fanzaço dos aviões também, apaixonado de panzaço, por Recife e por os aviões. Vamos lá, chegando lá, mais lá, tem o quarto, né? O quinto, o sexto e o seto, aí ó. Olha lá, o quinto, o sexto e o seto, maluco. Aqui ó, o sexto e o sexto e o sexto e o sexto, aí ó, Amém. Metrô Recife, estação Aeroporto, estação Porta Larga, destino estação Monte do Juarap, depois estação Prazer Cajero C, foi de volta a Recife. Olha lá, decolou, olha lá, tá bom, decolou, já decolou. Olha lá, tá subindo. Já pegou a altura, sabe? Já pegou a altura, na escala, até a sua profissão. Você tem que verá a altura de um atraso? Obrigado. 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 Mais uma Esse grandão aí agora Vai decolar aí Esse monstão aí agora Esse aí é o vinhãozão lá Fazer mais uma Mais uma decolagem E esse aí quiser colar agora Esse aí vai ser show Colar Olha lá Na linha de frente Olha lá Ajetando agora Ficando na reta Agora acelerando Partiu Olha lá Pegando velocidade Olha lá Olha lá Olha lá No pau mesmo No vapor Olha lá Dali Olha lá Olha lá Olha lá Toda velocidade Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai decolar Olha lá Decolou Decolou Subindo Olha lá O que é isso? 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 Olha lá O que é isso? Olha lá O que é isso? 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 O que é aquele cantão lá? Acostando no Recife ao vivo, para todo mundo ver, Recife ao vivo, uma live aqui é do Morro do Urubu, com vista para o aeroporto na Solas Guarapas, está dando a volta o giro lá, está dando o giro na reta. O grande é que ele está dando a volta lá. Olha lá, ficando de frente, a Sagitana, ficando de frente, olha lá, acendeu de farol, olha lá, acionando as turbina agora, de frente, na reta da pista, olha lá, acionando as turbina, espera agora para o outro lado do livro da ordem, olha lá, isso é massa, isso é grande, olha lá, está piu, olha lá, pegando a velocidade, olha aí, pegando a velocidade, olha lá, olha lá, olha ele, pegando a velocidade, olha lá, tem tempo é la velocidade, olha lá, E aí, aí agora. Azul! Aeroporto Internacional de Guarará, tá aí, ó. Vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, prazeres, divista de prazeres para a receita. Valeu, é isso aí. Aeroporto Internacional de Guarará, tá aí, ó. Aeroporto Internacional de Guarará, tá aí, ó. Aeroporto Internacional de Guarará, tá aí, ó. Tchau. 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 Tchau.